É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Ah, é agora, é agora, é agora Ah, Renato, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai, vai, vai Quem vem comigo, caralho, tá liberado Não, 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 quem vem comigo? Quem vem comigo? Tá pra cá, besta Não, deve tá pra cá Tá em algum lugar Tá, quem vem comigo? Ajuda Ah lá, tá com o jogo Joga, não, tá com o jogo Não, 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 pega, gente Eu não vou dar a chave, não, 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 eu não vou dar a chave Pega, pega Pega a chave do Joga, vai embora, cara Pega a chave dele, pega Eu não vou dar a chave Joga, vai logo Vai logo, pega a chave Joga na puta dele Pega a chave Pega a chave Pega a chave do Joga Pega logo Pega logo Pega a chave, Joga Agora que ele vai soltar a chave A chave não tá comigo A chave não tá comigo A chave não tá comigo Gente aí, pai Ó, o Thiago Chama o Thiago Chama o Thiago Chama o Thiago Chama o Thiago Ô, você grava o celular pra mim? Se o Renato sair correndo E atrás de mim Alguma coisa do tipo Você grava pra mim daí? Então vai, vai, vai Meu Deus do céu Ai, mano É agora, rapaziada É agora Mano, eu não sei Eu acho que eu fiz essa chave Mano, peguei a Ferrari Do Renato Garcia Escondido Mano, Renato do céu Meu sonho era pegar Essa Ferrari sua, mano Olha isso Tem que Tem que deixar esse negócio Que você tá doido, mano É agora 3, 2, 1, hein Vai, vai, vai Entra, entra, entra Entra, moleque Vai, que louco Vai, logo Eu não sei ligar esse carro, mano Ah, moleque Vai, logo, Thiago Nossa, nem consegui falar Oi pro cara, mano Segura aí, nós O que você vai fazer? Nosso cinto Você vai recatar o carro dele? Ah, você acha que eu tô fazendo aqui? Tô dando uma bolinha no parque Você vai andar? Não, eu acho que eu dou ré Vixi, eu sei Eu não vou falar Aonde? Ah, ali, ó Você não sabe Nossa, mano Que resposta, hein Mano do céu Vou dar uma bolinha no autódromo, mano Você acredita, Thiago? Você acredita? Acredito, eu quero também, então, ué Não, você já tá dentro Você já tá ocupado Então vamos Esse vídeo aqui até é seu Se acontecer merda Ah, você vê que tem isso aqui, meu Mano do céu E agora Mano do céu Mano, eu tô com medo De andar nesse carro Vocês não tem ideia Apagada Aqui é a primeira, né? É Essa é a primeira, eu sei É agora Eu vou comer os cintos também Não, coloca Mano do céu, Thiago Ó, que louco Nossa, o ferrar é massa, né? Nossa, eu nem acelerei Eu quero desligar um pouco Se eu não quero Agora Vamos lá pro carro Como que eu abaixo o volante? Vidro? Aí Aí Agora sim, ó Arremata o chão Meu pai Nossa, vem Renato Ah, Renato Peguei seu carro Nossa, mano Dona de Ferrari, mãe Olha isso Minha mãe Você não ganhou? Mano, eu dei uma vez Dois minutos Deixando a rua Nossa, agora eu vou andar no quadro Olha isso Meu Deus Nossa, mano Gostoso, né, mano Nossa, eu tô lá de Ferrari Mano do céu É outra brisa, né? É, mano Eu nunca dei aqui também Caraca, mano Nossa, Renato Deu a Ferrari Mano, que louco Mano, a Ferrari de caridade, mano Passa em coisa Itália Mano, que sonho eu tô vivendo agora O dono não sabe Mas eu tô vivendo, que sonho Nossa Ai, ai Moça Moça Meu Deus Que era, mano O cara que estragou o carro, mano Mano Para pra ver, hein Mano, vou parar pra ver Gente, atropelou a gaviota, mano Eu quero, quero Toma, toma Eu quero, eu quero tomar toma Mano O Renato tá ali andando por aqui Mas eu quero ver se não aconteceu Mano, se aconteceu Uma coisa que eu quero ver Eu tô Meu Deus, mano Como que eu travo ela? Os dois de uma vez É neutro Mas como que eu Tipo, vai pra ser legal Não precisa, pronto Como que eu travo? É assim Então Ah, tá Mas o carro tá andando Tá neutro lá? Tá neutro Eu tô tentando separar o carro, gente E aqui, ó Não, acho que não é isso não, hein Não, vai, continua Não, vai, solta os freios Eu soltei É que ele tá descendo, ó Tipo, tá neutro Não tá no P Tá ligado? Aqui, não, não, não Desliga, vai Aí Ah, foi Pronto Estranho Leva, leva a galera Mano do céu Gaviota do céu Você estragou esse carro aqui Eu tô ferrado Meu Deus Tiago do céu Tiago Não aconteceu nada Fica aí dentro Fica aí dentro Mano A gaviota Por que a gaviota Vai bater no carro, mano? Ela foi bem aqui Ainda bem que tem PPF Boa Nossa Caramba, ela bateu com tudo Aí, eu freiei um pouquinho Ela sobe assim Rampou Ô, mano Olha esse carro que não está, meu parceiro Sai daí, fecha a porta Que eu quero gravar Olha isso aqui, mano Pegamos a Ferrari do Renato Mano Sem ele saber de nada O Dodge dele, né? Aí você não sabe O que ele fez com o Dodge dele O que ele fez? Daqui a pouco você vai ficar sabendo Olha isso, rapaziada Mano Nossa, eu tava gravando No ISO 75000 Olha só A Ferrari que eu peguei Do Renato aqui no autódromo, mano Olha isso, mano Vamos andar mais Vamos andar mais Vamos andar mais um pouquinho É, mano Vamos andar Gaviota do caralho Nossa, mano Ô, louco, pai Não tá crescendo isso, não? Não, isso aqui Pra mim tá incrível Passa o cinto Eu não tô cansando Que eu não tô andando 458, mano Não, no autódromo Hoje é gostoso mesmo Eu nunca andei aqui Ele podia deixar dar uma voltinha, né? É, não, mas ele deixou eu, né? Na verdade ele não deixou nada Segura, rapaziada Que a rapaziada vai cair Se eu andar A rapaziada vai cair Segura eles Vamos ver se vai cair Mano Mano, é muito bonito o bagulho Mano, é muito É muito louco, mano Juro Mano do céu Você tá gostando, Léo? Eu tô amando Renato Você tem que deixar Dar uma mano mais volto Com esse carro, mano Os caras que tem uma Ferrari Gosta, né, mano? Mano Olha isso Ó Ó Ó Ó Ó Saiu de lado, pai Saiu de lado o bagulho, pai Renato Eu vou bater com o carro Caraca, vai, viado Saiu de lado Caceu Renato Vem a cena do meu vídeo Ele me matou Você viu que saiu Mano, eu quase soltei a câmera Mano, você viu que eu soltei o volante Deixei o bagulho ir Aham Consertar Mano, ainda bem que eu piloto o drift, mano Se não, vai pro muro Não É isso que vai fazer pro muro, Thiago Lembra quando você bateu o Z? Aham É desse jeito Mano do céu, mano É, então Mas é que ele não rodou muito Ele tá vindo, é ele, né? Será que é ele? Não é ele, não É ele? Tem alguém vindo de carro Vamos ver Espera chegar perto Chegar perto Você dá fuga É ele? Não é ele não, é ele? Não sei, tem um carro preto O que é aquele carro preto? Não tô vendo Ah, tô vendo Gente, eu vou ali, ó Será que o Renato? Não sei, mas Tá de capacete Não sei Mas deixa nós ver quem que é Ah, finge que é seu Finge que é seu Não, não Não, isso, ó Você tá passeando de Ferrari Tá passeando? Isso, isso, isso Ó, nós estamos indo no mercado, beleza? Estamos indo no mercado Deixa eu ver a cara desse cara Quem que é? Deixa eu ver quem que é Quem que é? Quem que é? Olha o boquinha, olha o boquinha Tá cegado Tá louco, que susto Eu vou aqui Que louco Que massa Olha isso Mano, olha os pitocos que dá esse carro Que sensacional, rapaziada Sensacional de verdade Cê tá doido, mano Boa, me louco, hein? Pô, vou gravar boas stories Cadê boas stories? É dessa celular, hein? Eu também não trouxe, né? Eu também não trouxe, mano Eu não consegui nem falar oi pra ninguém Pra você ter noção Boquinha, para aí, Boquinha Boquinha, Boquinha Ô, Boquinha, pra essa celular aí Pra me gravar uns stories? Pega aí, Bruninho Joga na linha É porque eu não sei nem desligar esse carro Ai, meu Deus Muito perto Para Olha, ó Não, ele tem que vir Eu não sei Vai bater Não vai não Fica parada Joga pra cá Joga pra cá, Léozinho Vai bater Não vai, não Não vai, não Passa uma carreta Eu não consigo levantar desse banco Passa uma carreta Vai embora Amadeado, hoje eu peguei a ferrada do Renato Que massa, mano Grava pra mim também aqui, tchau Nossa senhora Mano, eu tô louco Cadê o Coronado? O Coronado não vai bater, não é eu não Olha isso, gente Pô, esse carro aqui é surreal, mano Juro Ele é lindo Ele é uma Ferrari Itália 458 E olha esse robo, meu parceiro Olha isso Tá louco, meu pai Pega o cliente Ele vai bater o carro escondido Não Mano do céu Vai devagar Tá bom Louco, hein Nossa, eu tô amando esse carro Nossa, o Renato quer vender pra esse não, parceir ladinho Nossa, mano Que bagulho louco Nossa, eu ainda tô amando Mano, eu acho que quando o Renato vê Ele vai me matar Ele já viu, né Não, mas ele vai me matar Por isso que eu não tô voltando até agora Mano, você tá louco, mano Eu tô, tipo, abismado com esse carro Qualquer um quer Olha a caminhosa, caralho É, com meu braço não desce Com meu braço não desce, meu Ah, pega, mano Mano, de verdade Tô realizado Quer dirigir um pouquinho? Vai valer o fundo, né Mano, quer chegar com o carro lá? Não, tô de boa Chega lá com o carro Não, pode ir de boa Pode chegar Não, cara, pode ir Confia Não, depois eu peço pra dar uma volta Mano Ele tá por aqui, quietinho, ó Eu vou devolver o carro Guarda lá como se nada tivesse acontecido É, né É que quem sabe ele não escutou esse barulho, né? Tem uma Ferrari andando no autódromo Ninguém vai ver E o Ferro que dá pra ouvir, né, mano? Ah, tá louco, Léo? Dá pra escutar Lá de casa dá pra ouvir Dá pra ouvir, mano O Ferro que dá pra ouvir mesmo Lógico que dá Mano, agora lascou Não, escape O barulho do barulho Não adianta Carro aspirado é muito bom Não, essa Ferrari, mano O barulho mais lindo que tem De todos os carros É esse carro aqui É esse carro, mano Olha lá, ele lá Ah, não Ah, não Olha lá, eu falei Ah, não Tá só gravando Ai, não Ai, não Nossa, olha a cara dele, mano É sério, é sério Solta aqui, meu pé Solta aqui Solta aqui Solta aqui Solta, solta Não, olha lá Pera, vai, pera Vai, pera Vai, pera O cinto, o cinto vai voltar Pera, o cinto vai voltar no carro O cinto vai voltar no carro O cinto vai voltar no carro Vai, vai Segura pra ele Nossa, espinça Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caralho Vai, vai, vai Com força Ai, ai 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 Mais uma Mais uma Mais uma Ah 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 Colocou mil km na Ferrari É Ai, mano Na hora que ele veio e me não pensei que ele ia fazer Cês é forgado, hein Cês é forgado, hein O Thiago deu um monte de chute em você Só pegou os mais fortes pra pegar o C, só Ele escondeu a chave, viado Como que cê pegou, tá, mano? Mano, procurei essa chave na hora que cê saiu de Dodge e eu fiquei procurando, procurando Eu não vou atrás dele, cê deu quatro voltas, mano Nossa, olha, cês veem a reduzida Cala a boca Tá bom Mano, o barulho mais lindo de todos os carros é esse carro aqui Mais bonito que ele era 430 430 430 Ô, doendo minha bunda Nossa, minha on tá doendo, imagina a dele Mano, carro impecável, parabéns pelo carro Incrível Foi um 458 mais zerado que eu já vi na minha vida Dá uma senhora, então Pô, gravei um Star Nervoso, fala do lado Pega lá Se você ver, viado, pede emprestado Posso? Não É por isso, Thiago Eu valer pra você dar uma botinha naquela hora, Thiago Ele não vai deixar mais Ai, lógico que não, o carro a gente tá 150 Tá louco, cê rebentou o carro dele Massa, né, mano? Cê dirige no domingo Tá legal pra caralho, mano Nossa, é um drástico Vamos ver se o George tá vivo ali depois? Mano, eu queria pegar isso comigo Eu ia me ajudar, né? O carro dele? É Mano, acharam ele já levou O Dodge, o Dodge O Dodge não tá ali, eu já falei um negócio Tá, bagulho louco Gente, é isso, mano Se você gostou desse videozão, mano Deixa muito seu like Mano, eu tenho uma pomodinha na bunda, mas Foi merecido Foi merecido É isso, valeu, falou e puro Tchau Tchau